Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Eu quero começar o vídeo de hoje passando pra vocês mais algumas informações a respeito do evento ao vivo final dessa temporada Como vocês sabem, essa temporada tá prevista pra acabar no dia 5 de junho E finalmente a data do evento ao vivo foi revelada Um contador acabou de aparecer no lobby aqui do jogo e também lá na sala do Midas na aba do passe de batalha Indicando pra gente que o evento ao vivo vai rolar no próximo sábado, dia 30, às 3 horas da tarde, horário de Brasília E às 7 horas da noite, horário de Portugal Fechado? E eu não sei se vocês repararam, mas voltando lá pra sala do Midas A arma do apocalipse tá num estágio ainda mais avançado Nesse momento ela tá emitindo uma quantidade absurda de energia E eu imagino que isso vai ficar ainda mais forte nos próximos dias À medida aí que a data do evento for se aproximando Como eu já falei pra vocês, também já foi vazado que um contador do evento ao vivo Também vai aparecer lá em cima da agência, lá no meio do mapa do jogo Mas até o atual momento o contador só apareceu aqui no lobby E na sala do Midas? Lá na agência ainda a gente não tem nada, mas em breve deve aparecer Então fica ligado aqui no canal que logo mais eu trago pra vocês mais informações sobre isso E mano, já vai se preparando que no próximo sábado, no dia 30 Vocês têm um compromisso comigo aqui no canal Pra gente poder assistir juntos esse evento ao vivo Eu vou abrir no canal uma live como eu sempre faço E eu garanto pra vocês que essa live vai ser a mais absurda de todas Se prepara porque rapaz, eu tô muito, muito, muito animado Agora vem comigo que hoje eu quero fazer com vocês uma partida de random do E eu quero tentar descobrir o que as pessoas estão achando Que vai rolar agora no final da temporada, beleza? Vem comigo e bora pro jogo, velho E deixa o like no vídeo Eu tenho certeza que tu ainda não deu Alô, 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 alô Que anda, bro? E aí, mano, beleza? Alô? Ai, que beleza, encontramos um argentino Lascou demais, eu não sei falar espanhol Manito, tu eres um bueno jogador, hermano? Mano, meu espanhol é horrível, o cara não tá nem entendendo o que eu tô falando Manito, e usted es un bueno jogador? Mano, dá pra entender o que eu tô falando O cara tá tirando só com a minha cara, não é possível Manito, habla comigo, hermano Tu eres un bueno jogador, manito? É, mais ou menos Ah, ele entendeu o que eu tô falando Ele que não quer se esforçar, caramba Eu sei que meu espanhol é uma porcaria Mas, pô, se fizer um esforcinho dá pra gente se entender É tranquilaço Manito, eu vou ir ruxar ele na casa que dá a frente, hermano Eu vou ir ruxar ele na casa que dá a frente, hermano Eu vou ir ruxar ele na casa que está cá Eu nem sei o que eu tô falando, pô Até eu tô perdido com o que eu tô falando Balzão me dropa uma doze É a única coisa que eu tô precisando É, veio pistola de volta, né? Aí tu não me ajuda Eu vou roubar o loot do cara, eu tô nem aí Ele não quer me responder? Na real, tem cara aqui embaixo É um pobre de um miausco que não tá entendendo nada O cara tava me encarando E nem conseguiu esboçar a reação E por algum motivo ninguém ainda passou na casa de pedra Isso não é normal Essa é uma das casas que sempre tem gente Ô, manito, manito, acá Eu tenho o chute pra ti, hermanito O cara já tem escudo, então eu não vou dar não, né? Aí já é abuso Manito Muitas graças, hermanito O cara me deu uma doze aí, sim, hein Humildaço Eu vou levar essa smg aqui, ó A fama dele como reserva E agora, bora ruxar no pessoal que tá aqui na frente Manito, em qual temporada tu começasteis a rogar o rogo? É, segunda Segunda temporada? Então tu eres um pro player, hermanito Calma, mano O rapaz Tá, o cara acabou de papar todas as minhas aqui Mano, não tem problema Não é importante jogar em equipe Muy bien, mano Muy bien Representasteis muito agora, hermanito Eu vou deixar o cara segurar, né? Construirou 50 Que ele matou os caras Então é dele, o Chudão E eu acho que, por incrível que pareça A cidade foi limparada com sucesso Mano, isso é um capanga? Eu não entendi o que o capanga tá fazendo aqui na casa Isso não é normal, né? O capanga normalmente fica no campo de batalha E não aqui nessa casa Mas, enfim Manito, eu vou pegar a sniper de capanga E nós estaremos prontos para matar Latoros dos jogadores que aparecerem na nossa frente Calma, lá, Chudão de 50 Deixa eu encarar rapidinho Ping, ping 24 de ping, mano Eu acho que foi isso que ele perguntou, né? Quanto de ping eu tenho? Eu acho que é isso, né? Não entendi Manito, cuidado com o capanga Ele dá muita bala, mano, Ito Esses capangas são inacreditáveis Eles, quando eles querem Eles tiram todo o teu escudo Num biscar de olhos E não tem nada que tu possa fazer Manito, acá Vamos pegar o helicóptero E vamos meter o pé Para matar muitas pessoas Ito, quero encontrar uma lendária Aqui, Manito Aqui, Manito Para cá comigo Aí, pessoal A gente tá muito bem de loot E eu acho que eu nem preciso me preocupar mais Com ficar luteando os balzinhos da cidade Eu quero agilizar rapidão Para se eu consigo pegar o pessoal Que caiu aqui na bobinas traçoeiras Que aqui, pelo menos Sempre tem gente E dessa vez Não vai ser diferente Tu consegues ver algum player, mano? Cair, 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 cair Beleza, eu vou invadir a agência Mano, aqui vai ter cara de certeza Na agência é o lugar que sempre tem gente Independente do momento do jogo Que a gente esteja Sempre tem cara pra cá E eu não consigo ver ninguém, irmão Calma lá um pouquinho Deixa eu checar se alguém já abriu o cofre Porque, às vezes Os caras nem chegaram a matar o Midas Se isso for verdade A gente pode aproveitar Pra matar o Midas E pegar Acá, hermanito Comigo, hermanito Muito, acá, hermanito Comigo, comigo, comigo A ideia, hermanito A ideia Não, não, não Ahá, muito bem, irmão Muito bem Aí sim, hermanito Mano, mentira Que isso deu certo Os caras de fato Tavam luteando aqui o cofre Beleza Oh, graças, hermanito Graças Muitas graças pela 12 Mano, o cara é uma gente boa Ele tá se tornando super bem Ele tá dirigindo a lute comigo Tu tens munição de 12, hermano Munição de shotgun Não, de 12, hermanito Vermelha 12 Pampe, pampe O cara me dropou todas as balas Que ele tem menos de 12 Obrigado Thank you, manito Tu eres um amor de persona Pra acercer o nível do meu espanhol, né Ele me dropou todas as balas que ele tinha Menos a bala de 12 Que foi o que eu pedi Eu não sei se o cara tá atirando Com a minha cara Ele tá fingindo que eu não tá entendendo Mas eu acho que sou eu mesmo Que não sei falar espanhol, né Não é possível Cadê, cadê, cadê Sim, sim, sim Tô vendo, manito Gruda, manito Gruda, 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 gruda Isso Não, manito Para Não, não, não O manito me abandonou no avião Mentira Como que é? O cara me abandonou no helicóptero, velho Manito Um momentito, hermano O cara tá muito morto Matei o cara Matei o cara, manito Deu bueno, bueno Ele me abandonou no helicóptero E saiu correndo Ai, tu também me quebra, né, meu parça Ai, tu abacaleou comigo Caramba, agora eu fiquei nervoso Eu tô realmente feliz com esse cara Ele tá jogando muito bem, pô Ele tá jogando direitinho Acá, Lucas, Lucas, Lucas Para ti, para ti Usa o estudão Nice Ele tá me entendendo, né A gente tá tendo uma comunicação da hora aqui Aí, manito Ajuda, ajuda, ajuda O cara chegando, o cara chegando O pessoal brotou do nada E eu acho que é vantagem A gente pegar o high ground nesse momento, né Manito, tudo bem contigo? Tudo sob controle? Graças, graças Beleza, a galera começou a aparecer do nada Eu acho bizarro que não tinha ninguém aqui até agora Do nada começou a brotar muito, gente Calma lá, manito É o cara aqui embaixo Mano, se tu fala espanhol, desculpa Infelizmente, eu não sei falar nada Como vocês estão percebendo A Katia é o cara comigo também O amigo dele está aqui embaixo Muito miado, muito miado, muito miado Meu parça, é aquela coisa, né A gente vai correndo Que não tem como tu sair vivo dessa, rapaz É impossível Beleza, deu certo Eu sei que eu fiz muita vida Porque eu vacilei Mas paciência O importante é que estamos vivos E o cara não Mano, a gente está dando muita sorte nesse jogo Olha esse loot Isso aqui com toda certeza não é normal Não acontece com frequência Muito bem, amigo Muito bem O que? Não, manito Ai, ai, ai Sim, sim, sim Vou dar pra ele a metade Tipo, não que eu tenho muito, né Mas vamos ser legal, né Se o rapaz está dividindo o loot dele comigo Nada mais justo Que eu dividir o meu loot com ele também Matei o cara, mano Nice O rapaz foi desnapado, né Tava nadando parado Isso nem fez muito sentido Nossa senhora A Katia, irmão O loot é para ti Uma doze roxa Eu não sei da onde que esse loot apareceu Eu realmente não entendi Quanto tem mais um cara aqui? Isso foi Foi estranho Isso realmente foi estranho Já matei, manito Já matei o cara Beleza Pega o material do rapaz O cara não estava carregando muita coisa, né Estava meio fuleiro A Katia, irmão Aqui, aqui, abrindo, sabe Um Ahá Matei todo mundo, cara Mano, mano Essa jogada aqui, rapaz Foi bonitona Que isso Mano, eu explodi todo mundo aqui com a minha arma Te dando 50, manito Tu tienes mais sobrando Ou um no? Um no, um no, um no Um no, um no, beleza No problema, no problema Perfeito Tá, olha só Deixa eu pegar o material do cara rapidinho O cara realmente tinha bastante coisa Manito, aqui para ti Para ti Matz, Matz Pega tudo para ti, irmão, amigo Beleza, vamos para a Sevisone, velho Só tem doze caras de Sevisone da gente Isso aqui eu estou sentindo que vai ser vitória Ai, eu acho muito legal Quando eu encontro o pessoal da Argentina Ou sei lá, do Chile, da Bolívia Galera que fala espanhol E o cara joga direitinho Principalmente e sabe se comunicar com o brasileiro O cara realmente está se esforçando Para tentar me entender Mesmo sabendo que meu espanhol é uma porcaria Ai, dá gosto de jogar, velho Assim é gostoso para caramba E eu tenho um jump pad para nos rostros Mano, eu estou muito perdido Eu estou falando nada com nada Eu estou sentindo que Ele deve estar achando que eu sou doido, né Falando desse jeito Então, olha só Vamos tomar cuidado Que eu sei que eu não estou ouvindo nenhum barulho por enquanto Mas com toda certeza Deve ter alguém aqui na cidade Vamos tomar bastante cuidado, né Só para não ser pego desprevenido Ainda mais que eu não estou com o escuro completo O cara colocou um pad Não entendi Esse pad aqui foi desnecessário, né, pô Não precisava ter colocado ele aqui, né O que tu estás fazendo, amigo? Vamos para a La Safe Zone Para a Lomedio da La Safe Zone Para matar mais super players Ó, tem que ir lá na frente Só vamos tomar cuidado Para não ser pego o Costa Porque querendo ou não A gente está chamando muita atenção E daqui a pouco Outro traduco vai aparecer E vai querer ruxar na gente Ai, granada Eita Mayday, mayday, mayday Tinha nesse pad Mano, o cara joga direitinho, caramba Aí sim, rapaz Aguenta um pouquinho Perdeu todo o escudo dele Agora a gente ruxando bonitão Cadê ele que eu não estou vendo? Acá, em barro, em barro, manito Em barro, em barro Aham Beleza, vem comigo Que estamos andando super bem Tu jogas mútil, amigo? Mútil? Tu eras um pro player? Caramba, o cara joga mó direitinho Pô, eu estou muito feliz De encontrar ele no jogo O cara joga direitinho Aí a gente boa pra caramba Não exalutinho O cara realmente está jogando pelo time Caramba, muito doido Beleza, maravilha Vamos para a Safe Zone Que a Safe Zone Fechou aqui pro morro É, isso aqui não é legal, né? Quando faixa pro morro A chance de dar errado é muito alta Porque nessa altura do campeonato Com toda a certeza do mundo Já deve ter alguém fazendo uma base lá em cima Então isso vai acabar atrapalhando um pouquinho a gente Mas paciência, a vida que segue Eu imagino que a minha dupla vai dar conta do recado Mano, esse meu amigo Ele tem tanto jump pad Que eu não estou entendendo nada Ele não para de usar o pad Isso é muito doido Eu acho que ele já colocou nessa partida Pelo menos uns 3 ou 4 jump pad Caramba, que coisa mais bizarra Olha só, como eu falei pra vocês De fato já tem cara em cima do morro, né? O cara está lá no high ground Vai ser meio complicado Mas a gente tem que dar um jeito Ele tem mais um pad Mentira Mano, como que esse cara Tentando jump pad, velho? O cara colocou nessa partida Pelo menos uns 90 jump pad Muito cara, muito cara com a gente Toma cuidado Pra ficar esperto Mano, eu estou com medo Da dupla que está à costa, velho Amigo, amigo Venha para cá, amigo A sua palma está campeã aqui embaixo, né? Ruxa, 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 ruxa Muito ameado, muito ameado Muito nice Ah, encontrei o bonitão Hello, hello E aí, minha coisa linda Tudo certo com o senhor? Sim, 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 matei o cara Matei o cara, matei o cara Muito bem, muito bem Manito, eu vou colocar pedra para nós Aqui, ó Manito, manito Pede Vamos pegar o high ground rapidinho Olha só Fui inteligente Muito ameado, muito ameado o cara Mano, rapaz, ele está muito ameado Nice, 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 nice Muito bem, muito bem Continua pressionando Segura A dupla que está viva Está braba, hein? Que isso? Rapaz, essa dupla aqui Os caras estão nervosos Que que é isso? Vamos ficar juntos, amigo Juntos, juntos, juntos Mano, olha só Você tem mais uma dupla viva E a gente está na servizone Não os caras Então, cá entre nós Nesse momento A vantagem é completamente nossa É só a gente não fazer cagada Que a gente vê seu jogo Sem nenhum problema Onde eles estão, manito? Onde eles estão? Não sei, não sei, não sei Mano, os caras sumiram Ué? Hermano, o que passa? O que passa? O que esses caras estão fazendo? Eles estão loucos, hermanito Manito, graças pela partida, amigo Tu eres um bom jogador Então, nosso vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço, Flakes e fui, velho Tchau, tchau